A gente fez com que o Rio avançasse muito, em especial na área econômica, no desenvolvimento e na infraestrutura. E é o que a gente deseja e espera para esse ano. Muito trabalho, muito empenho, porque eu acho que a gente só conquista e recupera esse Rio de Janeiro que a gente tanto ama através de trabalho. Então, a expectativa é essa, continuar avançando à frente do Estado com tudo aquilo que a gente conseguiu produzir humildemente nesses três últimos anos.